A primeira vez que o nome de Elmi Caetano apareceu em meio às buscas por Lázaro foi no fim de uma quinta-feira. O homem de 73 anos foi preso ao lado do próprio caseiro. Os dois foram acusados de facilitar e acobertar a fuga do bandido, até então mais procurado do Brasil, Lázaro Barbosa de Souza. Foram mais de 20 dias presos na cadeia pública de Águas Lindas de Goiás, até que no dia 16 de julho, o idoso pôde voltar pra casa. Desde então, teve uma vida reclusa. Agora, pela primeira vez, Elmi decidiu conversar com uma equipe de reportagem. Fomos recebidos para uma entrevista exclusiva. E nós voltamos pra essa conversa ao endereço onde, segundo a polícia, Lázaro teria se escondido por cinco dias. Seu Omi, muito obrigado por nos receber. Minha primeira pergunta é, como tem sido seus dias após esse período que o senhor ficou preso? Olha, a pior coisa é dar a vida de uma pessoa, de um homem, certo? Eu nunca sabia disso. Sofri, tô sofrendo, não tô dormindo, não tô comendo direito, não tô fazendo, não tem condição de nada. E viver todo mundo que eu vejo, eu vejo, eu fico com medo. E eu não devo nada, nunca fiz nada pra ninguém, só ajudo. Eu sou uma pessoa que gosta de ajudar as outras, certo? Essa história toda começa com o fato de, nas investigações, dizerem que o senhor teria ajudado Lázaro a se esconder. Como era a sua relação com o Lázaro? O senhor tinha contato com o Lázaro? Nunca, nunca vi esse cara. Nunca, nunca, não conhecia. Vi através da foto que vocês botaram na televisão só. A única imagem que eu tenho dele é essa. O senhor não conhecia de outro? Nunca conheci. E como é que o Lázaro teria vindo para na sua presença? Aqui, mentira. É invenção da polícia. O senhor tá dizendo que a polícia mentiu em relação à presença dele? Não sei, não sei, não posso dizer. Mas Lázaro aqui não esteve? Nunca. Segundo a polícia, o Mi teria atrapalhado as investigações. Sabia onde Lázaro estava e supostamente não teria repassado as informações às tropas que já buscavam pelo criminoso foragido há então quase três semanas. Tem a gente acobertando ele, acobertando ele e dificultando o trabalho das forças policiais. A versão da polícia ganhou força quando Alain Santana, o caseiro de Elmi, contou à polícia que durante cinco dias Lázaro foi visto na propriedade. Hoje, Elmi não esconde que se sentiu traído. O senhor disse que não conhecia o Lázaro, mas o seu caseiro, na época o Alain Santana, disse que viu o Lázaro aqui dentro da propriedade. Se o Lázaro não esteve aqui e o caseiro diz isso, o senhor acredita que o Alain possa ter aumentado essa história? É o seguinte, se o Alain fosse caseiro do senhor, a primeira vez que ele iria ver, ele iria dizer para quem? Para o senhor, se ele tivesse visto uma vez. Ele disse que viu cinco vezes, nunca viu. Ele nunca lhe avisou? Nunca, nunca falou nada para mim. Como é que você trabalha para mim, por exemplo, ele trabalha para você e não te avisar? Aquele burburinho que na época girou em torno de, ah, o senhor teria dado espaço para que ele dormisse à noite, que o senhor deixava portas abertas para que ele entrasse. Você viu que as portas já ficam abertas, certo? Todas duas. Por exemplo, num determinado dia, que antecedeu, eu mandei para ele pegar a ração aqui atrás da porta e dar lá para o cachorro, certo? E fechar a porta. Aí eu encostei a porta, botei ali, fora. Aí a hora que chegou lá na casa dele, ele virou para mim. O senhor Caetano, eu deixei a porta aberta, vamos voltar lá para fechar? Eu falei, não, aquilo já está tudo aberto mesmo. O senhor disse que não o conhece, mas se o conhecesse, fosse alguém próximo à família do Lázaro, o senhor seria capaz de dar fuga a ele? Nunca. Sabendo do que ele fez? Nunca. Nunca. Por quê? Porque é bandido, homem. Eu não gosto de bandido. Eu não sou bandido e nem gosto. Eu tenho raiva disso. O senhor deu emprego a alguém da família do Lázaro? O senhor teve contato com alguém da família do Lázaro? O Jó. O Jó. Sim. Depois que... Foi um funcionário seu? Foi um funcionário meu, não registrado, certo? Ele trabalhou aqui em torno de seis meses ou mais, não sei. Há quanto tempo? Tem mais de doze anos, certo? Tá. Tem mais de doze anos. Ele trabalhou aqui. Eu vim aqui de dez em dez dias. Ele morava aqui sozinho, certo? Lá naquela casa. Tá. Aí depois, um dia eu cheguei aqui, ele disse, ó, senhor Caetano, a minha mulher veio e trouxe a irmã dela para arranjar emprego. Eu falei, tudo bem, eu não esquento com isso não. Quem seria essa outra mulher? Aí diz, agora que eu, depois que vocês fizeram a reportagem, eu soube que era a irmã do Lázaro. A mãe. A mãe do Lázaro, certo? E cunhado do Jó. O senhor nunca teve contato direto com ela? Não, assim, ela vier aqui e me agradeceu. Eu vim aqui, olhava o que estava faltando para os bichos, para o caseiro, né, que ele trabalhava, e ia embora. Eu trabalhava. Além disso, o senhor não teve nenhum contato com ela? Nada, nada, nada. Durante os vinte dias de caçada, Lázaro conseguiu driblar mais de duzentos e cinquenta policiais. Em meio ao cerrado, passou por pelo menos quatro cidades do entorno do Distrito Federal. Conseguiu despistar equipamentos de alta tecnologia, usados justamente para tentar encontrá-lo. Ainda segundo a polícia, teria sido Elmi ao abrir as portas da chácara, propiciando tanta confusão e uma fuga quase perfeita. Lázaro morou aqui? Não. Não morou? Não morou. Lázaro se alimentou aqui? Não. A prisão de Elmi Caetano aconteceu depois que policiais teriam tentado entrar na chácara que pertence ao aposentado e encontraram cadeados fechados. Elmi também teria sido visto em vários locais onde os policiais estavam, como nessa imagem feita por uma equipe da Record TV. Os policiais acreditaram que ele estaria supostamente em busca de informações para despistar as forças de segurança. Seu Elmi, uma das coisas apontadas pela polícia que teriam levado a localização do Lázaro e a suposta facilitação feita pelo senhor é de que, quando eles tentaram entrar na sua propriedade, encontraram portões fechados com cadeado. Estavam fechados? Isso aqui é fechado? Não tinha cadeado aqui? Nunca teve cadeado? Nunca teve. A casa, o local onde o Lázaro teria ficado, segundo a investigação feita pela Força Tarefa, é aquele barraquinho lá na frente, né? É aquele todo quebrado. Como é que uma pessoa ia ficar lá dentro daquele jeito? Vai lá pra você ver, ó. Ali. É. Se a viatura da polícia estava aqui e ele estivesse ali, eles teriam visto? Ué, óbvio, né? Tá na cara. Eles andavam aqui tudo, ó. A polícia. Eu falei, ó, esteja à vontade, fica aí à vontade. Vocês têm que andar aí sem ver alguma coisa. Eu andei com eles aí várias vezes. Com ele, com o Major Serra, com o Capitão Braga. Certo? O único que me acreditou aqui que estava almoçando... O senhor nunca impediu que a polícia entrasse aqui? Nunca, nunca. O senhor acha que foi injustiçado nisso? Sou injustiçado. Tô sendo injustiçado. Eu e minha família tá sendo massacrado porque disseram à mídia que a outra família lá estava me culpando por causa dela. Eu não. Eu sou um coitado, aposentado. Não consigo nem pagar um caseiro. Lázaro foi localizado no dia 28 de junho, trocou tiros com os policiais e foi morto com cerca de 39 disparos. Enquanto isso, eu me permaneceu preso. Por que o senhor acha que estão querendo lhe colocar no meio dessa história toda? Porque eles acharam que eu sou um bode expiatório. Inventaram isso de mim. Por quê? Eles devem ter investigado que eu vinha cedo, deixava o Alain aqui e ia embora, cuidar da minha saúde. Ou comprar alguma coisa. Isso aí eu faço todo dia. Tem os outros caseiros anteriores que eu fazia também. Certo? Com ele, ele pediu pra mim comprar uma bicicleta e eu comprei. Ele vinha cedo e falou, ó, isso aqui é pra o senhor não vir mais tarde porque o senhor tá doente. Ele sabia que eu tava doente. Eu, Mi Caetano e outras quatro pessoas foram indiciadas pela Polícia Civil. Agora, o Mi será levado ao Banco dos Réus para a primeira audiência no caso, no próximo dia 8 de novembro. Testemunhas serão ouvidas. E a Secretaria de Segurança Pública de Goiás deve apresentar a conclusão do inquérito. A partir daí, o Mi deve ser novamente interrogado. Quanto ao favorecimento real, o crime que tem a pena mínima de um mês, nós estamos aguardando o resultado da prova pericial que foi feita aqui no local, na chácara. Mas existem várias incongruências, como por exemplo, daqui do local da chácara até onde o Lázaro foi encontrado, onde o Lázaro teve o confronto com a polícia, são 27 quilômetros. E ele foi encontrado do outro lado da BR. Não somos nós que precisamos, além de levantar esses questionamentos, de esclarecer onde e como. Se ele de fato estava aqui, como ele foi para o outro lado da BR e passou por vários bloqueios. E vale lembrar que, de todo momento, após a prisão do senhor Mi e até mesmo antes, a polícia estava aqui dentro da chácara, na área toda monitorada. Até mesmo nos bloqueios anteriores. Então não tinha e não tem nenhuma possibilidade desse favorecimento real ser procedente. O senhor é inocente? Sou. Isso aí eu ajoelho perante todo mundo, perante juiz, todo mundo, os senhores também. O senhor quer que eu ajoelhe aqui? Não, precisa. Aí eu não... Aí minha depressão vindo. O senhor não fez... O senhor não ajudou o Lázaro a fugir? Nunca, nunca, meu jovem. Como eu poderia ajudar um cara que... Bandido, galera? Bandido, galera?